Boa tarde aos senhores e senhoras que estão aqui na praça e o nome é Wendel Silva e hoje eu vim aqui pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês que estão aqui porque muitas pessoas não tem tempo aqui na igreja e aí nesse caso a igreja precisa vir até vocês que não tem tempo porque muitas pessoas trabalham muito e o tempo fica escasso de ir à igreja e eu venho aqui hoje trazer uma palavra de Deus para você e Jesus Cristo diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus eu tenho certeza que você que está aqui hoje é de Deus porque você vai ouvir essa palavra de Deus e Deus ele preparou esse momento exato para você estar aqui é porque ele ama a sua vida Jesus Cristo ele preparou esse momento exato de você estar aqui nessa tarde porque ele ama você e eu quero começar essa palavra no livro de Salmos aonde está escrito feliz é a nação cujo Deus é o Senhor essa palavra é para Embuguaçu essa palavra é para todos nós feliz é a nação cujo Deus é o Senhor às vezes nós vivemos um país triste nós estamos vivendo um Brasil caótico nós estamos vivendo um Brasil envolvido nas corrupções políticas nós estamos vivendo um Brasil envolvido em uma doença sem cura nós estamos vivendo um país envolvido em tantas coisas ruins a nossa televisão nos mostra isso o dia inteiro que o nosso país está caótico em todas as áreas mas na Bíblia Sagrada está escrito feliz é a nação cujo Deus é o Senhor o nosso Brasil está caótico porque o Deus do nosso Brasil é o futebol o nosso Brasil ele está com problemas seríssimos porque o Deus do nosso Brasil é o carnaval o nosso país está com problemas políticos sérios o nosso país está com problemas na saúde séria o nosso país está com problemas morais muito sérios porque o Deus do nosso país é o carnaval, o futebol o Deus do nosso país são os MCs da nossa atualidade os nossos MCs estão ensinando a nossa juventude o caminho da perdição os nossos MCs estão ensinando a nossa juventude o caminho das drogas os nossos jovens estão querendo imitar os MCs cada vez mais e cada dia mais morrem mais jovens na cocaína e cada dia que passa uma família chora por causa de um jovem morto por causa da cocaína mas na Bíblia está escrito feliz é a nação cujo Deus é o Senhor a nossa nação está chorando hoje porque o nosso Brasil esqueceu de Deus a nossa nação brasileira está chorando hoje por causa do coronavírus a nossa nação está chorando hoje por causa do vício na família é porque afastaram-se de Deus a nação brasileira afastou-se de Deus povo do Imbuguaçu religião não é Deus povo do Imbuguaçu religião não salva ninguém povo do Imbuguaçu uma crença religiosa não leva ninguém ao céu Jesus Cristo ele diz assim eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai a não ser por mim talvez você está confiando numa religião que vai te levar a Deus Jesus Cristo garante que religião não leva a Deus porque nenhuma religião morreu na cruz do Calvário Jesus não é uma religião, ele é uma pessoa Jesus não é uma religião ele é um Deus que ressuscitou no terceiro dia e ele foi visto por mais de 500 pessoas durante 40 dias nessa terra nenhuma outra religião ressuscitou para levar o homem a Deus o nosso Brasil está caótico porque o Brasil é religioso e a religião não salva ninguém quem salva é aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia meu amigo, nessa tarde eu te apresento um Jesus poderoso eu te apresento nessa tarde um Jesus que pode libertar a sua família do álcool eu te apresento nessa tarde um Jesus que pode libertar a sua família da cocaína e isto está no nosso dia a dia muitos jovens já conheceram Jesus e estão libertos pela cocaína estão libertos pelo poder do sangue de Jesus meu amigo, nenhuma clínica liberta você da cocaína se as clínicas libertassem nós não teríamos viciados se as clínicas libertassem do álcool e da cocaína nós não teríamos viciados no nosso Imbuguaçu aqui no Imbuguaçu há muitas clínicas de libertação mas elas não libertam quem liberta o homem é Jesus Cristo está escrito conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a religião não é a verdade a verdade é Jesus que liberta o MC não liberta da droga você que anda aí é fã de o MC ele te leva para a cocaína porque os MCs estão morrendo com o nariz cheio de pó branco mas Jesus Cristo é aquele que morreu derramando sangue para perdoar os nossos pecados há muitos jogadores de futebol que você dá vida por ele mas não morre com o nariz cheio de cocaína isso significa que ele não tem domínio nem em si próprio há muitas pessoas que você adora mas essas pessoas estão morrendo deprimidas há muitas pessoas que você curte que você é fã mas essas pessoas estão precisando de socorro também mas Jesus Cristo não precisa de socorro Jesus Cristo ele pode libertar você e o seu fã da vida errada do pecado amigos o pecado está matando constantemente o pecado está matando crianças no ventre das suas mães o pecado muitas pessoas pecam durante a noite quantas mulheres engravidam mas elas matam os seus bebês nas suas barrigas por causa do pecado quantos homens estão viciados na cocaína a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece perfeito mas é caminhos que conduzem a morte você acha que a sua cerveja é perfeita mas muitas pessoas estão morrendo por causa da cerveja você acha que o vinho que você bebe é certo é bonito, é perfeito mas quantas pessoas na sua família já foram vítima do vinho o que eu acho engraçado no povo do Imbuguaçu é que a cocaína está matando a sua família mas toda festa que tem você traz o assassino para a sua casa o que eu acho engraçado na nossa geração é que o álcool mata a gente da sua família mas todo aniversário que tem você convida o assassino para dentro da sua casa que é o álcool o que eu acho engraçado é que você é amigo do assassino que está matando a sua família mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e você não é amigo de Jesus há muita gente que quando vai fazer a festa o amigo de honra é o álcool muita gente vai fazer um aniversário até mesmo de uma criança mas o convidado de honra é o álcool aquele que está matando a sua família há caminhos que para o homem parece perfeito mas são caminhos que conduzem a morte o álcool na sua família tem matado a sua família meu amigo porque é que você não entrega a sua vida a Jesus porque Jesus Cristo é o único que pode dar vida e vida com abundância Jesus Cristo disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância mas vocês glorificam o MC vocês glorificam o jogador de futebol vocês glorificam a escola de samba vocês batem palma para uma escola de samba é fradulenta vocês batem palma glorificam a elogia uma escola de samba é ímpia pecaminosa adúltera ladroeira mas vocês não glorificam o nome de Jesus está escrito arrependei-vos debaixo da mão de Deus e Ele vos exaltará ô amigo a sua vida está caótica desse jeito é porque você está fora da presença de Deus jovem Jesus Cristo é a esperança da sua vida Jesus Cristo é a esperança de Induguaçu não é político os políticos não trazem esperança ninguém traz esperança para o Induguaçu a esperança da nossa nação é Jesus a esperança do nosso Brasil é Jesus feliz é a nação cujo Deus é o Senhor está escrito na Bíblia não adianta vocês ignorarem isso aqui porque é a maior verdade que existe o seu mundo prova o contrário você acha que o seu mundo é feliz mas nesse momento no memória você se importa pelo álcool você acha que o seu mundo é feliz nesse momento tem mãe chorando por causa da cocaína você acha o seu mundo feliz nesse momento tem pessoas morrendo a tiro você acha o seu mundo feliz nesse momento tem marido espantando esposa você acha o seu mundo feliz nesse momento tem crianças chorando de fome você acha o seu mundo feliz nesse momento tem mulheres abortando criança por causa do sexo da noite passada nesse momento tem mães abortando criança por causa do sexo da noite passada por causa do pecado, o pecado mata, Jesus é vida, e vida com abundância, a vida que você está vivendo, você pode até achar que está boa, mas quando você está sozinho, você sabe que ela não é assim, há muitas pessoas perante os seus amigos, ele sorri, mas quando ele está no seu quarto escuro, ele morra, e nessa tarde meu amigo, Deus me traz aqui como profeta, para dizer a você que há uma esperança para você, Jesus Cristo pode te libertar do alvo, das drogas, Jesus pode te libertar da idolatria, Jesus pode te libertar dos MCs que estão levando a sua família para o inferno, Jesus pode te libertar do roqueiro que está destruindo a sua família, a sua vida, nenhum roqueiro morreu na cruz do calvário amigo, nenhum MC morreu na cruz do calvário, fala para mim quem morreu, fala para mim qual é o jogador de futebol que morreu na cruz do calvário, fala para mim qual é a escola de samba que traz alegria a alguém, foi pela eternidade, fala para mim qual é a droga que te traz felicidade, felicidade eterna, Jesus Cristo ele traz felicidade eterna, você pode achar que eu sou um doido aqui, mas eu tenho paz, eu tenho felicidade espontânea na minha vida, eu não preciso de artefatos para ser feliz, eu não preciso de um cigarro de maconha para me fazer dar risada, eu não preciso de cocaína para me fazer sorrir, eu não preciso de um copo de cerveja para me fazer sorrir, o Espírito Santo de Deus ele me traz uma alegria instantânea, espontânea e maravilhosa e eterna, e é esse Espírito Santo que eu te apresento nessa tarde, ele quer libertar a sua família, o Senhor Jesus ele quer trazer paz na sua casa, Jesus Cristo ele é a paz, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo é o único que pode salvar a nossa geração, feliz é a nação, o judeu é o Senhor, nenhum político dá jeito na nossa nação e não adianta tentar, nenhum prefeito, nenhum governador dá solução a nosso estado São Paulo, quem vai dar solução a nosso país, ao nosso estado, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo que vai dar, basta entregar a sua vida, entregar o seu coração a Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai a não ser por ele, nenhum tipo de santo morreu na cruz do Calvário, nenhum roqueiro, nenhum MC, ninguém morreu na cruz do Calvário, pela nossa vida a não ser Jesus de Nazaré, ele é o único, na Bíblia Sagrada não existe outro caminho, o caminho que leva ao céu é Jesus de Nazaré, ele é o único caminho que leva ao céu, na Bíblia de Gênesis Apocalipse, não existe outro caminho, o único caminho que leva a Deus é Jesus, meu amigo, nessa tarde Deus está te dando a oportunidade de você conhecê-lo, que ele é o único que pode te levar ao céu, nessa tarde Deus está te dando a oportunidade homem, nessa tarde Deus está te dando a oportunidade mulher, talvez hoje pode ser o seu último dia de vida, Deus nessa tarde ele dá a oportunidade ao povo de Bunguassu, para conhecê-lo que ele é, o único caminho que leva ao céu, não há outro caminho, não há caminho da política não leva ao céu, o caminho da música não leva ao céu, o caminho da idolatria não leva ao céu, o caminho da religião não leva ao céu, o único que está escrito aqui é Jesus Cristo, o único caminho que está escrito aqui, o nome dele é Jesus Cristo, o único que morreu na cruz do Calvário, o nome dele é Jesus, o único que ressuscitou no terceiro dia, o nome dele continua sendo Jesus, aquele que subiu ao céu, o nome dele continua sendo Jesus, e aquele que habita ainda no céu, o nome dele continua sendo Jesus, ou seja, não tem outro nome, não tem outra esperança, não tem ninguém que leva ao céu, a não ser Jesus Cristo, e Deus me traz aqui nessa tarde para te dizer isso, a droga não te leva ao paraíso, o álcool não te leva ao paraíso, a prostituição não te leva ao paraíso, o adultério não te leva ao paraíso, o que te leva ao céu é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não adianta meu amigo você ignorar essa palavra, porque ela é verdadeira, ela é fiel e ela é eterna, muita gente ignorou Jesus, mas todos hoje tem que saber que ele é vivo, quando Jesus recebe nessa terra, os religiosos ignoraram a pessoa de Jesus, mas depois toda religião no planeta sabe que Jesus Cristo ressuscitou, você pode ignorar essa palavra aqui hoje, mas haverá um juízo final, no livro de Malaquias está escrito que Deus, ele tem um memorial, e no memorial de Deus está a sua vida meu amigo, no memorial de Deus está a vida de cada ser humano, e no dia do juízo final, cada um de nós terá que dar conta da nossa passagem, aqui na terra diante do tribunal de Deus, Deus hoje é amor, mas um dia ele vai ser juiz, Deus hoje é amor, mas um dia ele vai ser juiz, você vive a sua prostituição e você fala graças a Deus, hoje ele é amor, você vive no seu vício, no livro de Apocalipse está escrito que os viciados não vão entrar no céu, eu poderia ser um político e passar a mão na sua cabeça aqui, te fazer promessas mentirosas, eu poderia ser como um político aqui te fazendo promessas mentirosas, mas eu estou falando é a palavra de Deus, e na palavra de Deus está escrito, os viciados não herdarão o reino de Deus, não é política, não é promessa de um político, é promessa de um Deus que está no céu, é promessa de Deus que hoje ele amou, mas um dia ele vai ser juiz, um dia Deus vai julgar cada ser humano nesta terra, e o juízo de Deus meu amigo, não há homem, não há dinheiro que compra o juízo de Deus, hoje você tem dinheiro, você pode comprar qualquer coisa, você compra a justiça, hoje você tem dinheiro, você compra o que você quiser, mas o juízo de Deus você não comprará, mas Deus nesta tarde, ele está te dando a oportunidade de conhecer o caminho que te leva ao céu de graça, o nome desse caminho é Jesus, você não precisará do seu dinheiro para comprar a salvação, porque Deus é o dono do ouro e da prata, ele não aceita dinheiro, Deus nesta tarde ele te dá a oportunidade para conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nada mais te leva ao céu, a não ser o único que subiu, ninguém subiu ao céu ao não ser Jesus, aquilo que eles falam no velório é mentira, todo mundo que morre no velório eles falam que está com Deus, é mentira, no céu pode estar Deus, as pessoas tem mania de mentir nos velórios, morre o prostituto eles falam que está com Deus, morre o viciado as pessoas falam que está com Deus, morre o ladrão que morreu cheio de tiro, eles falam que está com Deus, morre o prostituto, morre a mulher que faz aborto, eles falam que ela está com Deus, não está não, a Bíblia garante que não está, vocês tem que parar de mentir nos velórios, e dizer que seu amigo morreu na cocaína, e ele está com Deus, não está, a Bíblia diz que os viciados não entram no reino de Deus, param de acreditar nas palavras mentirosas de velório, param de acreditar em palavras mentirosas do velório, dizer que o morto está com Deus, se ele não teve a vida com Deus, ele não está, esta palavra é fiel e verdadeira, é uma palavra que Deus fala ao seu coração meu amigo, talvez ela pode ser pesada, mas é esta palavra que Deus traz para ti hoje, Deus ele te dá oportunidade, Deus ele te dá oportunidade para se salvar, Deus ele te dá oportunidade para conhecer Jesus, no velório é mentira, ah, ela morreu abortando, ela está com o papai do céu, é mentira, assassinos não herdam o reino de Deus, está escrito na Bíblia, é preciso arrependimento, ladrões não herdam o reino de Deus, os viciados não herdam, é preciso arrependimento, arrependei-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará, hoje aqui vocês estão conhecendo que existe um outro caminho, talvez vocês achavam que a religião era caminho, mas não é, talvez vocês achavam que o MC era um caminho, mas não é, talvez vocês achavam que qualquer outra coisa era um caminho, mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, todos vocês que estão aqui hoje, vocês não estão mais inocentes, vocês não estão mais enganados, todos que estão aqui hoje já ouviu dizer, que o único caminho que leva ao céu, o nome dele é Jesus de Nazaré, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, eu vou fazer uma oração para as suas vidas, e se você quiser aceitar Jesus como Salvador, você pode inclinar a sua cabeça, que Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida, se você quiser ter comunhão com Deus, de onde você está, você pode falar com Deus, Senhor meu Deus, eu agradeço o Senhor nesta tarde, por o Senhor ter me dado a oportunidade, de trazer essa palavra a esse povo, Deus muito obrigado Senhor, abençoa os comerciantes ao redor dessa praça, meu Deus, abençoa cada pessoa que está aqui, meu Pai, meu Deus abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem, abençoa os comerciantes, meu Deus, que a bênção do Senhor, meu Pai, esteja no meio desse povo, que a mão do Senhor, meu Deus, esteja aqui junto desse povo, meu Deus, abençoa cada um aqui nesta tarde, meu Deus, eu peço a Tua bênção, sobre cada pessoa aqui agora, meu Pai, que a mão do Senhor, esteja aqui nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa todos, para a glória do Teu Santo Nome, Pessoal, Deus abençoa todos vocês, Deus abençoa a sua vida, jovem, por vocês terem ouvido a palavra, Deus abençoa o Senhor, Deus abençoa todos aqui ao redor, por terem ouvido a palavra de Deus, Deus abençoa a vida de vocês, em nome de Jesus, esse é mais um trabalho que eu fiz, para o reino de Deus, porque Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura, eu vim pregar esse Evangelho aqui, e você que está assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que essa mensagem não fique só aqui, para que essa mensagem, ela seja espalhada ao mundo inteiro, então compartilhe o vídeo, e você que tem vontade de fazer essa obra, não perca tempo, faça essa obra, o mundo precisa de você, o mundo precisa que Deus te usa, você precisa deixar Deus usar a sua vida, porque as almas estão morrendo, crianças estão morrendo, pessoas estão perecendo, precisando de você, Deus abençoa a sua vida também, continua orando por mim, para que Deus possa me guardar e me proteger, em nome do Senhor Jesus.